Portilho, fala uma coisa cara Então, tá tudo tranquilo aí Tá tudo tranquilo A gente não tá estorvando, nada Atrapalhando Não, não, já ensinou que tinha que passar pra ela O resto aqui eu passo pra ela Tá bom, então Aprendi com Bodan, Marcos Ferreirinha e Marcela Vidal Ah, então o cara, pronto, fechou Falou pessoal, então bom trabalho pra vocês